Como é que você acha que a gente consegue fazer humor, continuar fazendo, nesse momento agora em que tudo tá tão vigiado? Lógico que tem pessoas que são agressivas, mas a gente também precisa usar o humor pra transformar, pra se defender como ferramenta política. Você já passou por isso? Alguém já tentou te processar, já foi atrás de você por alguma piada que você fez? Não, eu não fui processado assim, eu mesmo, será? Nunca fui processado, nunca tive que desembolsar nada, pagar nada. Mas é chato esse lance do politicamente correto, gente, porque desde que eu sou criança, faz muito tempo que eu era criança, sempre contamos piadas, não tem mais um contador de piada, o cara que conta piada no churrasco, tiozão. Então as pessoas estão com medo de tudo, né? De dar opinião, de contar piada. E eu acho que é muito chato você não poder contar uma piada, tipo, eu sou cearense, eu não posso contar uma piada de cearense? Mas você também ficou conhecido nacionalmente por participar de um programa que é o Pânico, onde eu não via muito disso com você, mas existem colegas, eu não vou jamais expor o vesgo, onde às vezes é um pouco agressivos, né? Às vezes não, às vezes é uma brincadeira. E tinha essa coisa também de ultrapassar um pouco os limites em portas de festas. Qual o balanço que você faz do seu período no Pânico? Eu acho que aquele tipo de humor, na época, foi para chamar a atenção, porque já veio do rádio. Quando a gente foi para a TV, a gente pegou a lacuna, né? Que o Cacete Planeta estava saindo da Globo, a gente entrou ali para chamar a atenção na emissora, que a gente pegava ali com um ponto, dois pontos, e tinha que chamar a atenção. Podia fazer aquele humor. Hoje em dia, acho que não. Hoje, com a patrulha do Politicamente Correto, com as pessoas intolerantes, com gente extremista, não dá para você fazer isso. E cabe também você se adaptar no humor, entendeu? Se eu fiz aquilo da minha forma, porque ali o trabalho também é individual, cada um responde pelas suas atitudes. Cada humorista tem uma linguagem, embora esteja num programa que o DNA é subversivo, mas cada um responde para você. Eu queria entender um pouco e passear por todas as coisas que você passou no Pânico. Eu falei para caralho, foi prolixo agora, né? Não, a gente começou segunda. Essa palavra é difícil, né? Prolixo, né? Está maravilhoso. Você fala prolixo, né? Eu quero ver um outro lado seu, pelo amor de Deus, não abra a sua bunda aqui, mas eu todo dia li uma entrevista do Adnê, e depois até me arrependi, mas dizendo que achava que o comediante era um cara da verdade deprimido. Você tem isso de ser uma pessoa muito engraçada do lado de fora, mas em casa... Eu sou introspectivo, tá, tá? Você é mais? Desde criança, desde criança. Eu era uma criança, juro para você. Eu repeti a quinta série duas vezes, não por burrice, é porque eu tinha vergonha de me socializar com as crianças. Eu sentava na última carteira, na época eu falava carteira da sala de aula. Eu sentava e ficava ali no meu mundo, introspectivo, tinha vergonha de falar ali com os alunos. Foi aí que meu pai me colocou para estudar num curso técnico de mecânica. Aí lá nesse curso de mecânica, passei a enfrentar o público, olhar aqui, apresentar as peças e tal. Mas eu tinha muito medo. Na verdade, você se defende também. Estando com o indumentário ou não, quando você está no palco, você é um artista. Quando você está em casa ali, você tem o seu lado tímido. Todo mundo tinha timidez. Eu não sou tímida, não. Eu não tenho timidez, mas eu tenho medo de avião, por exemplo. Então, num aeroporto, eu estou tipo... Eu vi agora o posto seu, engraçado. Mas é verdade, porque eu tenho que tomar remédio. Eu vou de cadeira de rodas, Rafa me limpa, o do fralda. Eu fico desesperada. E eu rindo da sua desgraça, eu não sabia? E eu totalmente cagada, porque eu tenho medo mesmo. Então, quando eu estou no aeroporto, eu fico tensa, porque eu preciso ser simpática quando eu estou fazendo divisão de bens. Minha mãe fica com essa casa, meu pai fica com esses boletos, porque eu fico desesperada. Mas é importante as pessoas saberem, tem esse momento também que a gente está. Esse é o meu momento que eu estou realmente insegura.